Portugal Portugal Go Oh Oh Tem essa força e o querer de jogar para vencer Portugal Portugal Go Portugal Portugal Go Oh Portugal Go Go Oh És magia, és paixão, és a nossa seleção Portugal Portugal Go Go Força aí tu gaste, entrega total Mostrem a força De Portugal Vamos sem eles Vamo à vitória É só quem ganha Que faz a história Portugal Portugal Go Go Oh Portugal Go Oh Tem essa força e o querer de jogar para vencer Portugal Portugal Go Portugal 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 Go Go Oh Portugal Go Oh És magia, és paixão, és a nossa seleção Portugal Portugal Go 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 Uma só alma Uma só alma, um só coração Uma só vontade, de uma nação Os nossos craques, vamos apoiar E todos juntos, vamos ganhar Portugal 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 Go Go Oh Tens a força e o querer de jogar para vencer Portugal Portugal Go Portugal Portugal Go Oh Portugal Go Oh És magia, és paixão, és a nossa seleção Portugal 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 Go Oh 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 Portugal Portugal Go Go Oh Portugal Go Oh Tens a força e o querer de jogar para vencer Portugal 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 Go Portugal Oh Portugal Go Go Oh És magia, és paixão, és a nossa seleção Portugal 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 Go 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 Brinca comigo Maria, brinca comigo, Brinca comigo, Brinca comigo, que eu sou um rabaz Soluteiro, Brinca comigo, brinca comigo, deixa-me ser, deixa-me ser O teu bombeiro Sou bombeiro de profissão e no verão um certo dia Ao apagar um fogo eu conheci a Maria Eu gosto muito dela e já lhe dei meu coração Mas se eu quero brincar, ela diz logo que não Ela quer que eu mude casa, que depois tudo dará Eu montava e se montava, mas a vida está a tomar Falei com o comandante para ter mais ordenado Ele disse que não e lá fiquei eu tramado Brinca comigo Maria, brinca comigo Brinca comigo que o sol da paz solteiro Brinca comigo Maria, brinca comigo Deixa-me ser, deixa-me ser o teu bombeiro Brinca comigo Maria, brinca comigo Quero em teu corpo o meu fogo apagar Brinca comigo Maria, brinca comigo Que eu prometo a vida inteira te amar Eu jogo no Toto Loto e sonho com o dinheiro Para lhe dar vida nova e encher o milheiro Eu atendo a estudar para ser promovido Talvez eu assim brinque e fique tudo resolvido Brinca comigo Maria, brinca comigo Brinca comigo que o sol da paz solteiro Brinca comigo Maria, brinca comigo Deixa-me ser, deixa-me ser o teu bombeiro Brinca comigo Maria, brinca comigo Quero em teu corpo o meu fogo apagar Brinca comigo Maria, brinca comigo Que eu prometo a vida inteira te amar Brinca comigo Maria, brinca comigo Brinca comigo que o sol da paz solteiro Brinca comigo Maria, brinca comigo Deixa-me ser, deixa-me ser o teu bombeiro Brinca comigo Maria, brinca comigo Quero em teu corpo o meu fogo apagar Brinca comigo Maria, brinca comigo Que eu prometo a vida inteira te amar Minha vizinha deixa-me bater mal Quando ela passa, prendo nela o meu olhar Os sonhos dela, não sei quais são Só sei que ela é minha paixão Se ela me quer, eu não sei nada Mas eu quero dela, o seu coração Ai, ela é só fruta da cara do si Ai, eu dava tudo para ela ser minha Ai, ela é só fruta bem, bem madurinha Ai, se ela deixasse, seria só vida Rebola o corpo com o seu desandar Meto conversa e ela não me quer falar Perco a cabeça quando ela está Peço-me um beijo, diz que não dá Peço-me um beijo, diz que não dá No corpo dela, eu quero sonhar Os beijos dela, tem de mudar Ai, ela é só fruta daquela do si Ai, eu dava tudo para ela ser minha Ai, ela é só fruta bem, bem madurinha Ai, se ela deixasse, seria só vida Ai, ela é só fruta da cara do si Ai, eu dava tudo para ela ser minha Ai, ela é só fruta bem, bem madurinha Ai, ela é só fruta bem, bem madurinha Ai, ela é só fruta da cara do si Ai, eu dava tudo para ela ser minha Ai, ela é só fruta bem, bem madurinha Ai, se ela deixasse, seria só vida Dançar em Portugal Nas rumarias do verão É o que a mocidade quer Para ter uma mulher e roçar até mais não Mas a mulher portuguesa A dançar é muito dada Mas anda sempre alerta Pois quando alguém a aperta Lava logo uma escalada Rapaziada, vamos dançar E encostar, encostar devagarinho Porque a dançar ninguém leva a mal E é tudo normal se for com o juizinho Rapaziada, vamos dançar E encostar, encostar devagarinho Porque a dançar ninguém leva a mal E é tudo normal se for com o juizinho Tenham cuidado, rapazes E não dançam com maldade Não se agarrem muito a elas Não esqueçam que os pais delas já foram da nossa idade Quando for no escurinho Se algo acontecer Façam-na bem disfarçada E pensam na embrulhada em que se podem meter Rapaziada, vamos dançar E encostar, encostar devagarinho Porque a dançar ninguém leva a mal E é tudo normal se for com o juizinho Rapaziada, vamos dançar E encostar, encostar devagarinho Porque a dançar ninguém leva a mal E é tudo normal se for com o juizinho Rapaziada, vamos dançar E encostar, encostar devagarinho Porque a dançar ninguém leva a mal E é tudo normal se for com o juizinho Rapaziada, vamos dançar E encostar, encostar devagarinho Porque a dançar ninguém leva a mal E é tudo normal se for com o juizinho Oh minha linda, meu amor de coração O meu desejo é partir-te para dançar Sentir teu corpo a vibrar de emoção Nesse balanço que tu tens para mostrar Coxa com coxa para andar encostadinho Faço com faço para te dar o meu beijinho Mãe da mão para sentir o teu carinho Mãe da mão para sentir o teu carinho Ombro no ombro para manter o respeitinho Eu dou-te tudo, meu amor, eu dou-te tudo Se tu a mim te quiseres entregar Eu dou-te tudo, meu amor, eu dou-te tudo Até prometo que contigo irei casar Coxa com coxa para andar encostadinho Faço com faço para te dar o meu beijinho Mãe da mão para sentir o teu carinho Ombro no ombro para manter o respeitinho A vida inteira bailarei sempre contigo Porque esta dança tem balanço de magia Porque o amor a bailar tem mais sentido Quando és tu que me fazes companhia Coxa com coxa para andar encostadinho Faço com faço para te dar o meu beijinho Mãe da mão para sentir o teu carinho Ombro no ombro para manter o respeitinho Eu dou-te tudo, meu amor, eu dou-te tudo Se tu a mim te quiseres entregar Eu dou-te tudo, meu amor, eu dou-te tudo Até prometo que contigo irei casar Coxa com coxa para andar encostadinho Faço com faço para te dar o meu beijinho Mãe da mão para sentir o teu carinho Ombro no ombro para manter o respeitinho Mais uma vez anda cá, meu amorzinho Chega-te a mim sempre, sempre a balançar O nosso amor vai viver agarradinho Porque este baile vai fazer os dois sonhar Coxa com coxa para andar encostadinho Faço com faço para te dar o meu beijinho Mãe da mão para sentir o teu carinho Ombro no ombro para manter o respeitinho Eu dou-te tudo, meu amor, eu dou-te tudo Se tu a mim te quiseres entregar Eu dou-te tudo, meu amor, eu dou-te tudo Até prometo que contigo irei casar Coxa com coxa para andar encostadinho Faço com faço para te dar o meu beijinho Mãe da mão para sentir o teu carinho Ombro no ombro para manter o respeitinho Coxa com coxa para andar encostadinho Faço com faço para te dar o meu beijinho Mãe da mão para sentir o teu carinho Ombro no ombro para manter o respeitinho Coxa com coxa para andar encostadinho Coxa com coxa para te dar o meu beijinho Mãe da mão para sentir o teu carinho Ombro no ombro para manter o respeitinho Rapazes da vida irada Ouçam bem com atenção Todos temos o dever Te darás nossas mulheres muito carinho e afeição São as mais lindas do mundo Donas do nosso coração Se somos meios para elas Damos tudo, tudo, tudo com toda a dedicação E se elas querem um abraço ou um beijinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem muito amor, muito carinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem um encosto à madeira Nós pimba, nós pimba E se elas querem a doitinha brincadeira Nós pimba, nós pimba Elas são tudo para nós E não me digam que não Temos de lhes dar amor Nunca nunca as deixar sós e consolar seu coração Quando estão apaixonadas São-nos muito dedicadas Por isso, rapaziada Convém que elas sendo que por nós são muito amadas E se elas querem um abraço ou um beijinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem muito amor, muito carinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem um encosto à madeira Nós pimba, nós pimba E se elas querem a doitinha brincadeira Nós pimba, nós pimba E se elas querem um abraço ou um beijinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem muito amor, muito carinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem um encosto à madeira Nós pimba, nós pimba E se elas querem um encosto à madeira Nós pimba, nós pimba E se elas querem a doitinha brincadeira Nós pimba, nós pimba Gosto de te ver chegar Com lussura no olhar Dar-te um beijo e depois Acariciar tua pele Sentir o gosto doce Dos teus lábios de mel Gosto de tudo O que é teu És o meu mundo És o meu céu Gosto de tudo O que é teu Amor, o teu amante sou eu Gosto de tudo O que é teu És o meu mundo És o meu céu Gosto de tudo O que é teu Amor, o teu amante sou eu Gosto de te ver sorrir E de te ouvir cantar De ver-te correr para mim Para me abraçar Gosto do tom suave Com o que falas para mim Gosto de tudo o que é teu És o meu mundo, és o meu céu Gosto de tudo o que é teu Amor, o teu amante sou eu Gosto de tudo o que é teu És o meu mundo, és o meu céu Gosto de tudo o que é teu Amor, o teu amante sou eu Gosto de tudo o que é teu És o meu mundo, és o meu céu Gosto de tudo o que é teu Amor, o teu amante sou eu Gosto de tudo o que é teu És o meu mundo, és o meu céu Gosto de tudo o que é teu Amor, o teu amante sou eu Gosto de tudo o que é teu A dona Rosa era triste e infeliz Porque o marido já não era bom amante Foi então que uma amiga aconselhou Dar ao marido um jantar muito picante Foi um milagre pois nele tudo voltou Com a lanturinha que volta na primavera E a dona Rosa de alegria até chorou Porque o amor voltou a nascer para ela É o piripiri, pois é É o piripiri, pois é É o piripiri que lhe dá muito amor É o piripiri, pois é É o piripiri, pois é Que pica-pica mas dá muito mais sabor É o piripiri, pois é É o piripiri, pois é É o piripiri que lhe faz muito feliz É o piripiri, pois é É o piripiri, pois é Que lhe dá tudo o que ela sempre quis Até o marido agora já diz, pois diz Põe piripiri, oh rosinha minha amada Porque eu agora já não gosto de jantar Se a comidinha não estiver bem temperada Ela dá-lhe malagueta e até pimenta preta Só para ter mais amor Vês que ela se ardente tem um abraço mais quente E tudo tem mais sabor É o piripiri, pois é, é o piripiri, pois é É o piripiri que lhe dá muito amor É o piripiri, pois é, é o piripiri, pois é Que pica-pica mas dá muito mais sabor É o piripiri, pois é, é o piripiri, pois é É o piripiri que lhe faz muito feliz É o piripiri, pois é, é o piripiri, pois é Que lhe dá tudo, tudo o que ela sempre quis É o piripiri, pois é, é o piripiri, pois é É o piripiri, pois é, é o piripiri que lhe dá muito amor É o piripiri, pois é, é o piripiri, pois é Que pica-pica mas dá muito mais sabor É o piripiri, pois é, é o piripiri, pois é É o piripiri que lhe faz muito feliz É o piripiri, pois é, é o piripiri, pois é Que lhe dá tudo, tudo o que ela sempre quis Contigo, oh contigo Contigo, oh contigo Ao amor eu me daré, sem qualquer condição De corpo e alma eu de ti serei Contigo, oh contigo Eu serei um homem feliz E darei tudo o que eu tenho Tu és o grande amor Da minha vida Da minha vida Contigo e só contigo O amor será sagrado Contigo e só contigo Sou feliz por ser amado E nunca deixarei Que seja de alguém Eu nunca deixarei Deixarei Contigo e só contigo O amor será sagrado Contigo e só contigo Sou feliz por ser amado E nunca deixarei E nunca deixarei Que seja de alguém Eu nunca deixarei Quero ter-te para sempre comigo Contigo, oh contigo Toda a vida vou sonhar Voarei pelas estrelas Em noites de ternura e de luar Contigo, oh contigo Eu terei Eu terei o mundo inteiro Nada mais eu vou querer Para além deste amor Tão verdadeiro Como o primeiro Contigo e só contigo O amor será sagrado Contigo e só contigo Sou feliz por ser amado E nunca deixarei Que seja de alguém Eu nunca deixarei Eu nunca deixarei Contigo e só contigo O amor será sagrado Contigo e só contigo Sou feliz por ser amado E nunca deixarei Que seja de alguém Eu nunca deixarei Quero ter-te para sempre Entre comigo Contigo e só contigo Contigo e só contigo O amor será sagrado Contigo e só contigo Sou feliz por ser amado Contigo e só contigo Sou feliz por ser amado Eu nunca deixarei Contigo e só contigo O amor será sagrado Contigo e só contigo Sou feliz por ser amado E nunca deixarei que seja de alguém Eu nunca deixarei, quero ver-te para sempre comigo Com a minha noiva fui um dia passear E parei o carro mesmo à beirinha do mar Com o ar de praia o desejo deu à costa Eu fiquei louco e ela de biquinho à mostra Mas de repente surgiu o guarda-costeiro Que logo disse que pouca vergonha esta Eu levantei-me em todo o banco o traseiro Pedi por tudo para não estragar a festa Oh senhor guarda, não é de mal O que está vindo não é só o tal e tal Oh senhor guarda, veja lá bem Nós somos nós, olha o olho que ela tem Oh senhor guarda, não é de mal Nós até estamos de casamento marcado Oh senhor guarda, veja lá bem Vamos casar a vinte do mês que vem Depois de ouvir-me e provar que era verdade Oh senhor guarda, não é de mal O senhor guarda disse com autoridade Oh senhor guarda, veja lá bem Nós somos nós, olha o olho que ela tem Oh senhor guarda, não é de mal Nós até estamos de casamento marcado Oh senhor guarda, veja lá bem Vamos casar a vinte do mês que vem Oh senhor guarda, não é de mal O que está vindo não é só o tal e tal Oh senhor guarda, veja lá bem Nós somos nós, olha o olho que ela tem Oh senhor guarda, não é de mal Nós até estamos de casamento marcado Oh senhor guarda, veja lá bem Vamos casar a vinte do mês que vem Oh senhor guarda, veja lá bem Esta noite vem ser minha Que eu prometo vou amar-te com doçura Esta noite vem ser minha Que eu vou cobrir-te com mil rosas de ternura Esta noite eu e tu, meu amor Tu e eu, minha flor Rendidos ao prazer desta paixão Eu e tu, meu amor Tu e eu, minha flor Unidos num só coração Esta noite vem ser minha Numa estrela de amor Numa estrela de amor vou levar-te ao céu Esta noite vem ser minha E serei para sempre teu e muito teu Esta noite Eu e tu, meu amor Tu e eu, minha flor Rendidos ao prazer desta paixão Eu e tu, meu amor Tu e eu, minha flor Unidos num só coração Eu e tu, meu amor Eu e tu, tu e eu Unidos, unidos por amor Eu e tu, meu amor Tu e eu, minha flor Rendidos ao prazer desta paixão Eu e tu, meu amor Tu e eu, minha flor Unidos num só coração Eu e tu, meu amor Eu e tu, meu amor Tu e eu, minha flor Rendidos ao prazer desta paixão Eu e tu, meu amor Acordo e penso nela Vou já telefonar Passei a noite inteira com ela a sonhar Ouvi a sua voz Com seu doce acordar Ela disse que me amava Ela disse que me amava E já me vinha abraçar Ela é tão linda E já me roubou O meu coração Ela é tão linda Deixa-me perdido Um louco de paixão A noite ao deitar Antes de adormecer Ela vai-me ligar Já sei que me vai dizer Que me ama loucamente E vai querer sonhar Com o dia em que comigo Com o dia em que comigo Finalmente ela é casada Ela é tão linda Tão linda Tão linda Ela é tão linda Tão linda Tão linda E já me roubou O meu coração Ela é tão linda Tão linda Tão linda Ela é tão linda Tão linda Tão linda Deixa-me perdido Um louco de paixão Acordo e penso não Vou já telefonar Passei a noite inteira Com ela a sonhar Ouvi a sua voz Com o seu doce acordar Ela disse que me amava Ela disse que me amava E já me vinha abraçar Ela é tão linda Tão linda Tão linda Ela é tão linda Tão linda Tão linda E já me roubou O meu coração Ela é tão linda Tão linda Tão linda Ela é tão linda Tão linda Tão linda Deixa-me perdido Um louco de paixão Ela é tão linda Ela é tão linda Tão linda Tão linda Ela é tão linda Tão linda Tão linda Já me roubou O meu coração Ela é tão linda Tão linda Tão linda Ela é tão linda Tão linda É tão linda Deixa-me perdido Um louco de paixão Ela é tão linda É tão linda É tão linda E já me roubou O meu coração Ela é tão linda É tão linda É tão linda Deixa-me perdido Um louco de paixão Ela é tão linda E Alberto vai para a horta Pela manhã vem-se-dia Para sempre ao pé da porta Da taberna do vizinho Entrebebe o seu pinho Como é já habitual Dá-lhe os dedos de conversa Com o resto do pessoal É um jornal da caserna Tudo rio, não se sabe Ao mais lido na taberna Seja mentira ou verdade Tia Alberto não sabe ler E por isso não é culpado Mas há gente que sabe E anda pior informado Mas depois pelo caminho Tia Alberto vai a pensar O que disseram do vizinho Nem quer acreditar E da filha da tia Alice Tia Alberto pensa também Porque o jornal lhe disse Não se anda a portar bem É um jornal da caserna Tudo ali logo se sabe Ao mais lido na taberna Seja mentira ou verdade Tia Alberto não sabe ler E por isso não é culpado Mas há gente que sabe E anda pior informado Já começa a estar fartinho De ouvir tanta opinião Se acaso só baceleiro Mudava de informação As notícias vão chegando Todos os dias e meses Mas muitas que vai ouvindo Fazem pensar duas vezes É um jornal da caserna Tudo ali logo se sabe Ao mais lido na taberna Seja mentira ou verdade Tia Alberto não sabe ler E por isso não é culpado Mas há gente que sabe E anda pior informado É um jornal da caserna Tudo ali logo se sabe Ao mais lido na taberna Seja mentira ou verdade Tia Alberto não sabe ler E por isso não é culpado Mas há gente que sabe E anda pior informado O povo fala demais Dizem que foi sempre assim Eu prefiro estar calado Ou então falar só no fim Eu prefiro estar calado Ou então falar só no fim Quem diz mal do vizinho Meu amigo pensa bem Que quando estiver com ele Dirá mal de ti também Que quando estiver com ele Dirá mal de ti também Ai, ai minha gente Hoje ouviu-vos digo Como bebam e brinquem Senão a vida é um castigo Ai, ai minha gente Hoje ouviu-vos digo Como bebam e brinquem Senão a vida é um castigo Entre marido e mulher Diz o povo e com razão Nunca metas a colher Porque armas mais confusão Nunca metas a colher Porque armas mais confusão Há gente que tudo sabe Nem sequer fazem asneiras Já vi muita gente dessa Cair em grandes ratoeiras Já vi muita gente dessa Cair em grandes ratoeiras Ai, ai minha gente Hoje ouviu-vos digo Como bebam e brinquem Senão a vida é um castigo Ai, ai minha gente Hoje ouviu-vos digo Como bebam e brinquem Senão a vida é um castigo Se tiveres um segredo Não contes a ninguém Uma amiga tem amigas E a outra amigas tem Uma amiga tem amigas E a outra amigas tem O povo fala demais Dizem que foi sempre assim Eu prefiro estar calado Ou então falar só no fim Eu prefiro estar calado Ou então falar só no fim Ai, ai minha gente Hoje ouviu-vos digo Como bebam e brinquem Senão a vida é um castigo Ai, ai minha gente Hoje ouviu-vos digo Como bebam e brinquem Senão a vida é um castigo Ai, ai minha gente Pois é o que eu vos digo Como bebam e brinquem Senão a vida é um castigo Já não há roças para te dar Todas morreram Todas secaram Já não há rosas no tiro olhar Com amor nasceram Sem amor murchar Já não há sol para iluminar Nem há memórias para recordar Já não há sol ao amanhecer E até a lua foi-se esconder Já não há ternura Sem teus carinhos Não há segredos Como outrora O nosso amor já foi embora Que vai ser de mim De mim agora Já não há ternura Já não há nada para sonhar Tudo acabou O que aconteceu Já não há luz para brilhar Não sei quem sou Já não sou eu Já não há sol para iluminar Nem há memórias Nem há memórias para recordar Já não há sol ao amanhecer E até a lua foi-se esconder Já não há ternura Sem teus carinhos Não há segredos Não há segredos Como outrora O nosso amor já foi embora Vai ser de mim De mim Agora Já não há ternura Já não há ternura Sem teus carinhos Não há segredos Não há segredos Como outrora O nosso amor já foi embora Que vai ser de mim De mim agora Já não há ternura Sem teus carinhos Não há segredos Como outrora O nosso amor já foi embora Que vai ser de mim De mim Agora Tu és tão linda Uma tentação Levas à loucura Meu pobre coração Pede-me um desejo Que eu vou tentar Dar-te o mundo inteiro Só para te agradar Se gostas do que é meu Toma, toma Que eu gosto do que é teu Toma, toma Se gostas do menino Toma, toma Eu até sou um meguinho Toma, toma Se gostas do que é meu Toma, toma Que eu gosto do que é teu Toma, toma Se gostas de um bombom Toma, toma Prova que é muito bom Toma, toma Toma, toma Não sou louco Não sou louco Não, tu vais gostar de mim Vais gostar de mim Por tanto te amar Vais provar o mel Que eu tenho Para te dar Se gostas do que é meu Toma, toma Que eu gosto do que é teu Toma, toma Se gostas do menino Toma, toma Eu até sou um meguinho Toma, toma Se gostas do que é meu Toma, toma Que eu gosto do que é teu Toma, toma Se gostas do bombom Toma, toma Prova que é muito bom Toma, toma Olho para os teus lábios E quero te beijar Olho para o teu corpo E fico a sonhar Fico a sonhar Com o teu sabor Não sejas vazinha Dá-me o teu amor Se gostas do que é meu Toma, toma Que eu gosto do que é teu Toma, toma Se gostas do menino Toma, toma Eu até sou um meguinho Toma, toma Se gostas do que é meu Toma, toma Que eu gosto do que é teu Toma, toma Se gostas do bombom Toma, toma Prova que é muito bom Toma, toma Eu sempre gostei de ti Não sabes mas vais saber Tu és e serás para mim O amor, amor Que eu quero ter Eu gosto desse teu jeito A ti quero-me a entregar Guardei só para ti no peito Amor, amor Que eu quero dar Vá lá, vá lá Dá-me o teu amor Vá lá, vá lá Dá-me por favor Vá lá, vá lá Meu amor Vá cá Dá-me coração Cheio de paixão Não sejas mais Eu sempre gostei de ti Tu és vela e sedutora Eu tenho dentro de mim O amor, amor Que me devora Agora que eu confessei Não vais mais dizer que não Tu és e serás para sempre Para o amor, amor Do meu coração Vá lá, vá lá Dá-me o teu amor Vá lá, vá lá Dá-me por favor Vá lá, vá lá Meu amor Dá-me o coração Cheio de paixão Não sejas mais Vá lá, vá lá Dá-me o teu amor Vá lá, vá lá Dá-me por favor Vá lá, vá lá Meu amor Vá cá Dá-me o coração Cheio de paixão Não sejas mais Vá lá, vá lá Dá-me o teu amor Vá lá, vá lá Dá-me o teu amor Dá-me por favor Vá lá, vá lá Meu amor Vá cá Dá-me o coração Cheio de paixão Não sejas mais Vá lá, vá lá Dá-me o teu amor Vá lá, vá lá Dá-me o teu amor Dá-me o teu amor Vá lá, vá lá Meu amor Vá cá, dá-me um coração cheio de paixão, não sejas mais Andar por aí sozinho é coisa que ninguém quer Se a mulher achou para o homem, o homem para a mulher Até dá no paraíso, estava triste sem alegria Depois Deus criou a Eva para ele ter companhia Vamos a elas, rapaziada Vamos a elas que isto agora é que está a dar Vamos a elas, com respeitinho Vamos a elas que elas gostam de brincar Vamos a elas, rapaziada Vamos a elas que esta vida é um segundo Vamos a elas, não percam tempo Vamos a elas que elas são o melhor do mundo Cada homem merece uma para dar o seu amor Elas são o sal da vida que à vida dão sabor Até o meu belhote diz com olhos de maroto Quando passam perto dele, lhe dão muito conforto Vamos a elas, rapaziada Vamos a elas que isto agora é que está a dar Vamos a elas, com respeitinho Vamos a elas que elas gostam de brincar Vamos a elas, rapaziada Vamos a elas que esta vida é um segundo Vamos a elas que elas são o melhor do mundo Andar por aí sozinho é coisa que ninguém quer Se a mulher nasceu para o homem, o homem para a mulher Até dão no paraíso estava triste sem alegria Depois Deus criou Eva para ele ter companhia Vamos a elas, rapaziada Vamos a elas que isto agora é que está a dar Vamos a elas, com respeitinho Vamos a elas que elas gostam de brincar Vamos a elas, rapaziada Vamos a elas que esta vida é um segundo Vamos a elas, não percam tempo Vamos a elas que elas são o melhor do mundo Vamos a elas, rapaziada Vamos a elas que isto agora é que está a dar Vamos a elas, com respeitinho Vamos a elas que elas gostam de brincar Vamos a elas, rapaziada Vamos a elas que esta vida é um segundo Vamos a elas, não percam tempo Vamos a elas que elas são o melhor do mundo Saudades de ti Das noites que vivemos De todas as loucuras que por amor fizemos Saudades de ti Saudades de ti E de tudo o que eu vivi Saudades de ti De quando te entregavas Perdida em desejos A mim tudo me davas Saudades de ti Saudades de ti Saudades de ti E de tudo o que eu vivi Eu sei que estou longe Mas eu irei voltar Eu juro por Deus Sem ti não sei sonhar Nunca te esqueci E morro de saudade De estar junto de ti Saudades de ti Das noites que vivemos, de todas as loucuras que por amor fizemos Saudades de ti, saudades de ti e de tudo o que eu vivi Saudades de ti, de quando te entregavas Perdida em desejos, a mim tudo me davas Saudades de ti, saudades de ti E de tudo o que eu vivi Serei tua estrela para te iluminar Serei teu poema para te inspirar Serei o teu sol para voar contigo em noites de luar Saudades de ti, das noites que vivemos De todas as loucuras que por amor fizemos Saudades de ti, saudades de ti e de tudo o que eu vivi Saudades de ti, de quando te entregavas Perdida em desejos, a mim tudo me davas Saudades de ti, saudades de ti e de tudo o que eu vivi Saudades de ti, das noites que vivemos Saudades de todas as loucuras que por amor fizemos Saudades de ti, saudades de ti e de tudo o que eu vivi Saudades de ti, de quando te entregavas Saudades de ti, saudades de ti e de tudo o que eu vivi Um homem sem guerra não dá para ser feliz Ter uma do meu lado foi o que eu sempre quis Um homem sem guerra é uma vida perdida Cada homem merece uma para dar cor à sua vida Quem é que dá o melhor que o amor tem? São as mulheres, são as mulheres Quem é que dá o carinho de uma mãe? São as mulheres, ai ai, são as mulheres Quem é que faz para ter forte o coração? São as mulheres, são as mulheres Quem é que faz subir a nossa atenção? São as mulheres, ai ai, são as mulheres Há quem diga por aí que estão sempre a refilar Que elas quando podem em tudo querem mandar Até pode ser verdade, mas se lhes dermos carinho Sei que o seu coração se transforma num docinho Quem é que dá o melhor que o amor tem? São as mulheres, são as mulheres Quem é que dá o carinho de uma mãe? São as mulheres, ai ai, são as mulheres Quem é que faz para ter forte o coração? São as mulheres, são as mulheres Quem é que faz subir a nossa atenção? São as mulheres, ai ai, são as mulheres Viver sem elas, a vida não faz sentido Viver sem elas, somos um caso perdido Quem é que dá o melhor que o amor tem? São as mulheres, são as mulheres Quem é que dá o carinho de uma mãe? São as mulheres, ai ai, são as mulheres Quem é que faz para ter forte o coração? São as mulheres, são as mulheres Quem é que faz subir a nossa atenção? São as mulheres, ai ai, são as mulheres Quero um dia voltar e ficar Minha aldeia Uma casa lá quero crescer Minha aldeia Quero ver os meus velhos amigos A minha aldeia Quero ver o sol nasceu E a paz me deu Leva-me a sonhar Ai, ai, ai Que um dia vou voltar Ai, ai, ai Eu vou voltar A minha aldeia Eu vou voltar Para ficar Leva-me a sonhar Ai, ai, ai Que um dia vou voltar Ai, ai, ai Eu vou voltar A minha aldeia Eu vou voltar Para ficar Quero ver a capela da linha A minha aldeia Quero ver A minha aldeia Quero ver e ouvir os pardais A minha aldeia Quero ver o sol nasceu E a paz me deu Leva-me a sonhar Ai, ai, ai Que um dia vou voltar Ai, ai, ai Eu vou voltar A minha aldeia Eu vou voltar Para ficar Leva-me a sonhar Ai, ai, ai Que um dia vou voltar Ai, ai, ai Eu vou voltar A minha aldeia Eu vou voltar Para ficar Leva-me a sonhar Ai, 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 ai Que um dia vou voltar Ai, ai, ai Eu vou voltar A minha aldeia Eu vou voltar Para ficar Leva-me a sonhar Ai, ai, ai Que um dia vou voltar Ai, ai, ai Eu vou voltar A minha aldeia Eu vou voltar Sabes que és minha Não digas que não Sabes muito bem Que é teu o meu coração Teus lábios de neve Tua pele macia O teu corpo ardente São tudo o que eu queria Levo-te ao céu No amor loucura Contigo ao meu lado Só terás ternura Quero ser Teu amigo E teu amado Por ti sempre apaixonado E só a ti Me entregar Quero ser O carinho Do teu prazer Em teus lábios Me perder E em teu corpo Navegar O teu rosto lindo Lindo vai ficar Pela vida fora Eu vou acariciar Teus lábios de neve Tua pele macia O teu corpo ardente São tudo o que eu queria São tudo o que eu queria Levo-te ao céu No amor loucura Contigo ao meu lado Só terás ternura Quero ser Teu amigo E teu amado Por ti sempre apaixonado E só a ti E só a ti Me entregar Quero ser O carinho Do teu prazer Em teus lábios Me perder E em teu corpo Quero ser Quero ser Teu amigo E teu amado Por ti sempre apaixonado E só a ti Me entregar Me entregar Quero ser Quero ser O carinho Do teu prazer Em teus lábios Me perder E em teu corpo Navegar Conheci uma garota Piloto de profissão Que me convidou a ver O seu lindo avião Por ela me apaixonei Com jeitinho lhe pedi Para me levar ao céu Porque eu nunca lá subi Aceitou o meu pedido E lá fomos de partida Foi tão bom, bom a valer Que a todos vão dizer É a coisa melhor da vida Vamos ao céu Vamos ao céu Olhem que o céu Olhem que o céu Tem muito gosto Vamos ao céu Vamos ao céu Quem quiser E vai se sentir Mais bem disposto Vamos ao céu Vamos ao céu Olhem que é bom Olhem que é bom E não enjoa Vamos ao céu Vamos ao céu Sabe tão bem Sabe tão bem Que coisa boa Desde que eu a conheci Não controlo esta paixão Qualquer hora do dia Só penso no avião Cada vez que ela me leva Ao céu para viajar Damos cada pirueta Que até me falta o ar Eu até já aprendi A pilotar o avião Quero mais e sempre mais Para mim não quer demais Sentir aquela sensação Vamos ao céu Vamos ao céu Olhem que o céu Olhem que o céu Tem muito gosto Vamos ao céu Vamos ao céu Vamos ao céu Sabe tão bem Sabe tão bem Que coisa boa Vamos ao céu Vamos ao céu Olhem que o céu Olhem que o céu Tem muito gosto Vamos ao céu Vamos ao céu Quem quiser E vai se sentir Mais bem disposto Vamos ao céu Vamos ao céu Olhem que é bom Olhem que é bom E não enjoa Vamos ao céu Vamos ao céu Sabe tão bem Sabe tão bem Que coisa boa Soledade de ti Das noites que vivemos De todas as loucuras Que por amor fizemos Saudades de ti Saudades de ti E de tudo o que eu vivi Saudades de ti De quando te entregavas Tua vida em desejos A mim tudo mudavas Saudades de ti Saudades de ti E de tudo o que eu vivi Eu sei que estou longe Mas eu irei voltar Eu juro por Deus Sem ti não sei sonhar Nunca te esqueci E morro de saudade De estar junto de ti Saudades de ti Das noites que vivemos De todas as loucuras Que por amor fizemos Saudades de ti Saudades de ti E de tudo o que eu vivi Saudades de ti De quando te entregavas Perdida em desejos A mim tudo mudavas Saudades de ti Saudades de ti E de tudo o que eu vivi Contigo Contigo Oh contigo Ao amor eu me darei Sem qualquer condição De corpo e alma Eu de ti serei Contigo Oh contigo Eu serei um homem feliz E darei tudo o que eu tenho E darei tudo o que eu tenho Tu és o grande amor Da minha vida Da minha vida Contigo e só contigo O amor será sagrado Contigo e só contigo Sou feliz por ser de alguém Eu nunca deixarei Eu nunca deixarei Deixarei Contigo e só contigo O amor será sagrado Contigo e só contigo Sou feliz por ser amado Sou feliz por ser amado E nunca deixarei Que seja de alguém Eu nunca deixarei Quero ter-te presente Comigo Contigo e só contigo Contigo e só contigo O amor será sagrado Contigo e só contigo Sou feliz por ser amado E nunca deixarei Que seja de alguém Eu nunca deixarei Deixarei Contigo e só contigo O amor será sagrado Contigo e só contigo Sou feliz por ser amado E nunca deixarei Que seja de alguém Eu nunca deixarei Quero ter-te para sempre comigo Faço tudo para entender Esse jeito de safada Essa forma tão estranha De te sentir desamada Eu não nego que até gosto Desse jeito especial Hoje o dia é assim Amanhã não é igual Mas o nosso amor É tão louco, tão louco Que um sem o outro Não sabem viver Mas o nosso amor Será sempre assim Não vivo sem ti Não vivo sem ti Não vivos sem mim Não vivos sem mim Não vivos sem mim Chega cá Tu és como um gozinho Tens sabor De amor e de carinho Chega mais Tu és o meu bombom Gostoso e tentador Meu fruto tropical Contravo de amor Chega-te aqui Um coxinho ao pé de mim Para sentir a sensação Por um coxinho ao pé de ti Chega-te aqui Um coxinho ao pé de mim O amor tem mais sabor Por um coxinho ao pé de ti Por um coxinho ao pé de ti Chega-te aqui Um coxinho ao pé de mim Para sentir a sensação Por um coxinho ao pé de ti Chega-te aqui Um coxinho ao pé de mim O amor tem mais sabor Por um coxinho ao pé de ti Por um coxinho ao pé de ti Sei com o meu amor Fomos os dois ao cinema Ela usava uma blusa Decutada e pequena Assim que ela se sentou Um botão rebeitou Nem queria acreditar O peito ela mostrou Foi tão lindo O biquinho ao léu ficou Mas quando eu lhe quis mexer Ela não, não me deixou Mas quando eu lhe quis mexer Ela não, não me deixou Biquinho ao léu Só dá para espetar Faz algo mais Só me dá se eu quiser E só vou ver o biquinho Se o botão rebeitar O biquinho ao léu Só dá para espetar Faz algo mais Só me dá se eu quiser Mas quando eu lhe quis mexer O biquinho ao léu Só vou ver o biquinho Se o botão rebeitar Foi tão lindo O biquinho ao léu ficou Mas quando eu lhe quis mexer Ela não, não me deixou Mas quando eu lhe quis mexer Ela não, não me deixou O biquinho dela Só dá para espetar Faz algo mais Só me dá se eu quiser Faz lá a minha sorte O que eu vou ter de esperar E só vou ver o biquinho Se o botão rebeitar O biquinho ao léu Só dá para espetar Faz algo mais Só me dá se eu quiser Faz lá a minha sorte O que eu vou ter de esperar E só vou ver o biquinho Se o botão rebeitar Arrebita oh minha linda Quero ser o teu amado Se tu arrebitares Eu estarei a arrebitar Arrebita oh minha linda Tenho o sol para te dar Se quiseres o que eu quero Nada mais te irá faltar Arrebita oh minha linda Vou-te dar muitos carinhos O jardim da minha vida Será rosa sem espinhos Eu dou-te casa Minha linda Eu dou-te carro Mas arrebita Eu dou-te tudo Meu amor Eu até caso Mas arrebita De ti farei Minha linda Uma rainha Mas arrebita Eu dou-te beijos Minha flor Eu dou-te joias Meu amor Mas arrebita Eu dou-te casa Minha linda Eu dou-te carro Mas arrebita Eu dou-te tudo Meu amor Eu até caso Mas arrebita De ti farei Minha linda Uma rainha Mas arrebita Eu dou-te beijos Minha flor Eu dou-te joias Meu amor Mas arrebita Juro que é verdade Não te arrependerás De dizer que me amas Do amor que me dás Vou dar-te mil flores Com ternura e paixão Amor dos meus amores Amor dos meus amores És dona do meu coração Eu hei de vestir-te De noiva Eu hei de levar-te Ao altar Eu hei de cobrir-te De beijos Saciar-te De desejos E sempre Te amar Eu hei de vestir-te De noiva Eu hei de levar-te Ao altar Eu hei de cobrir-te De beijos Saciar-te De desejos E sempre Te amar Tu sabes que eu te quero Eu sei que tu me queres Guardarei aqui dentro O amor que me deves Narda no meu peito A chama da paixão Amor dos meus amores Amor dos meus amores Dona do meu coração Eu hei de vestir-te De noiva Eu hei de levar-te Ao altar Eu hei de cobrir-te De beijos Saciar-te De desejos E sempre Te amar Eu hei de vestir-te Eu hei de vestir-te De noiva Eu hei de levar-te Ao altar Eu hei de cobrir-te De beijos Saciar-te De desejos E sempre Te amar Eu hei de vestir-te De noiva Eu hei de levar-te Ao altar Eu hei de cobrir-te De beijos Saciar-te De desejos E sempre Te amar Eu hei de vestir-te De noiva Eu hei de levar-te Ao altar Eu hei de cobrir-te De beijos Saciar-te De desejos E sempre Te amar Arriba Mi gente Sabes Quien llego El ritmo El ritmo El ritmo Del amor E vamos Estou a cantar Quando tu danças comigo O amor faz sentido O amor faz sentido Sinto o teu corpo a balançar No meu Sobe a tensão E vou ao céu É amor É amor É amor É amor Que eu sinto no meu coração É amor É amor É amor É loucura É entrega É paixão Quando tu estás aqui Eu entrego-me a ti Dois corações Num só coração Duas paixões Num só paixão É amor É amor É amor É amor Que eu sinto no meu coração É amor É amor É amor É loucura É entrega É paixão É o amor É o amor É o amor É o amor Vamos arriba Abarrou Abrazo Derecha Izquierda Vágonos arriba Abrazo 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 Vágonos arriba Abrazo Abrazo Derecha Que eu sinto no meu coração É amor É amor É amor É amor É loucura É entrega É paixão É amor É amor É amor Que eu sinto no meu coração É amor É amor É amor É loucura É entrega É paixão Abrazo 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 Abrazo